João Mário, ex-jogador do Sporting, foi confirmado como novo reforço do Benfica e o jogador já está a ser bastante criticado depois dessa confirmação de transferência. O Garte está próximo de ser anunciado como reforço do Sporting, jogador que foi um dos destaques do Famalicão, está próximo de se transferir para o atual campeão nacional. Tem surgido rumores de uma possibilidade de Rámez Rodrigues voltar ao Foco do Porto, depois dele mesmo responder a uma publicação do Foco do Porto e a mencionar Vemo-nos em breve. Vamos ter 3 diferenças confirmadas e rumores no vídeo de hoje, portanto tem tudo para ser um grande vídeo. Tu, subscreve o canal e ativa as notificações se queres continuar a estar a par de tudo o que se passa no mercado do futebol. Eu vou trazendo sempre estes vídeos para vos deixar atualizados de tudo. E vocês também deixem o vosso feedback, deixem o vosso like para saber se vocês gostaram do vídeo e querem que eu traga mais. Muito importante também, compartilhem este vídeo com todos os vossos amigos. Digam-me, olha aí as 3 diferenças que têm acontecido, olha os rumores, fiquem atentos, subscrevam o canal do A.Júnior também para ficarem ligados a tudo. Família, dizer-vos também que eu recebi esta chuteira da Futebol Emotion, ok? A chuteira é muito linda, como vocês podem ver. E muito em breve vai sair vídeo eu a jogar com elas, ok? Portanto, fiquem atentos ao canal que muito em breve vai sair um vídeo eu a jogar com estas chuteiras que são muito lindas, são as novas da Adidas X Speed Flow, as novas do Félix também. Portanto, fiquem atentos que vai sair vídeo eu a jogar futebol com elas. Agora sim, vamos então iniciar naquela tranquilidade, siga, siga. Alex Telles, sondado para o lugar de Spina Zola, Spina Zola que lesionou-se no europeu e vai ficar parado por cerca de 6 meses, depois então de uma lesão no tendão daquilos. E o Alex Telles que é um jogador que foi contratado do Porto para o Man United por cerca de 15 milhões e toda a gente pensava que ele ia conseguir assumir a titularidade, porém isso não aconteceu. Quem assumiu foi o Luke Shaw, que fez uma excelente temporada ao serviço da Inglaterra, também fez uma campanha muito boa e em princípio vai mesmo manter a sua titularidade e o Alex Telles então em princípio vai mesmo sair. E o Roma que é treinado pelo José Mourinho está bastante interessado então na sua contratação depois do seu defesa esquerdo se ter lesionado. A Roma pretende adquirir este jogador por empréstimo com a opção de compra mas o Man United quer vender este jogador de forma definitiva para conseguir reaver o investimento que foi feito pelo jogador. Chiesa, uma das sensações da Itália nesta campanha do europeu, jogou muito à bola até mesmo na final, quanto à Inglaterra, esteve ali próximo de marcar 2 ou 3 golos fez também um bom jogo, no geral mesmo fez uma excelente campanha marcou acho que 2 golos e foi decisivo na seleção italiana ele que inicialmente foi suplente do Berardi, porém assumiu a titularidade 2 jogos a seguir e realmente provou o porquê de merecer essa titularidade e merecer todo estes elogios que tem recebido depois então do europeu ter terminado e ele que entrou também no 11 do europeu, o melhor 11. E o Bayern que é uma equipa que tem um novo treinador e quer reforçar a sua equipa ofereceu uma proposta de 80 milhões para o Chiesa porém a Juventus ainda está a observar essa proposta muitos dizem que já foi recusada ou que vai recusar porém foi essa oferta que o Bayern ofereceu, o 80 milhões é muito dinheiro sem dúvida alguma, ele só teve uma temporada da Juventus eu não me acredito que vai permitir ele sair, acho que vai ser realmente um jogador crucial na próxima temporada e que se ele realizar também mais uma grande temporada ele vai ter o seu valor ainda aumentado para ir por volta dos 100 milhões portanto não me acredito que eles vão citar estes 80 milhões do Bayern porém foi uma boa proposta mas de facto eu acho que este jogador Federico Chiesa vai se manter na Juventus e vai se tornar um dos jogadores mais cruciais Rames Rodrigues que fez anos dia 12 e o Falco do Porto meteu no seu Instagram uma publicação em que dava os parabéns em que o parabenizava por então ter completado 30 anos e este jogador que teve uma passagem pelo Porto entre 2010 e 2013 tendo somado 32 golos e 41 assistências em 108 jogos e foi muito bem lembrado pelos esportistas esportistas adoram todos o Rames Rodrigues eu adoro, adorei a passagem que ele teve cá aquela equipa era fantástica na altura com o Hulk, com o Falcão, com o Rames, Guarini e outros jogadores e sem dúvida que o Rames Rodrigues era um jogador crucial e um jogador de muita qualidade ele nessa publicação agradeceu e disse que viemos-nos em breve ou seja, isso para os esportistas foi visto como o Rames Rodrigues vai regressar ok, o Rames Rodrigues vai regressar ele próprio já tinha dito que um dia ia regressar ao Falcão do Porto e depois obviamente dessa resposta à publicação acho que é uma cena óbvia agora, não se sabe é quando é que isso vai acontecer se vai ser neste mercado de transferências se vai ser no próximo ou então se ainda vai demorar um pouco mais mas a verdade é que Rames Rodrigues tem quase a certeza que ele vai voltar ao Porto e isso é incrível ele tem contrato com o Everton até Junho de 2022 porém, o que é que acontece? o Everton já disse que quer se fazer dele devido ao seu elevado salário portanto, pode ser que o Porto faça ali um negócio com o Everton um empréstimo até o final da temporada por um ano e depois o seu contrato termina e ele pode sair a custo zero isso é uma possibilidade difícil de acontecer devido ao seu enorme salário porém o Porto pode conseguir realizar ali uma boa negociação quando é por empréstimo normalmente o Everton paga metade e o Porto também tal como aconteceu com o Casilhas na altura que foi para o Porto só o resto então aguardar para saber o que é que vai acontecer se o Rames Rodrigues vai se transferir já neste mercado de transferências ou então se vamos ter que aguardar mais um pouco eu acho que era incrível vocês portistas digam aí o que é que acham da possibilidade então de Rames o craque colombiano voltar à equipa dos dragões Luís Dias que fez uma excelente campanha ao serviço da Colômbia na Copa América o jogador marcou 4 golos e foram 4 golaços não sei o que é que se passou eu até fiz vídeo de um jogo do Luís Dias contra o Peru que ele marcou 2 golaços jogou muito bem até podia ter marcado um 3º golo de bicicleta foi na decisão de 3º e 4º lugar e ele nesse jogo jogou muito bem no Brasil também tinha marcado um de bicicleta depois houve outro jogo contra a Argentina que também marcou um bom golo portanto sem dúvida foi uma excelente campanha e recebeu enormes elogios de vários responsáveis de seleções até do Falcão também recebeu elogio colombiano também é um dos melhores jogadores de sempre da seleção colombiana então vários clubes agora da Europa estão interessados na sua aquisição a Roma e o Milan foram os clubes que parecem estar mais interessados então na sua aquisição e ele tem um valor de mercado de 18 milhões porém uma cláusula de 80 milhões Porto não tenciona de todo vendê-lo porém pode pensar aí numa negociação se oferecerem um bom valor eu acredito que o Porto possa aceitar ali uns 40 milhões 50 milhões ok? 80 milhões a cláusula acho que é demasiado pelo Luís Dias apesar de ser um jogador com qualidade mas acho que uns 40 e 50 milhões o Porto já é capaz de aceitar agora resta saber só que um clube é capaz de pagar essa quantia pelo jogador o Garte está muito próximo de ser transferido para o Sporting o Sporting que ofereceu cerca de 5 milhões por 50% do passe do jogador uruguai de somente 20 anos que foi uma das sensações da equipa do Famalicão jogador que realmente tem muita qualidade foi a primeira temporada que ele se fez ao serviço desta equipa e já mostrou toda a sua capacidade e agora pode se transferir para o atual campeão nacional o que é de facto de louvar se a transferência realmente for confirmada o jogador vai assinar até junho de 2026 um contrato de 5 anos e então vai ser uma transferência que vai rondar os 5 milhões de euros já então falamos rumores vamos agora falar das transferências confirmadas se tu queres que eu traga mais destes vídeos de transferências para deixar sempre atualizados tudo o que está a passar no mercado do futebol deixa o teu feedback, deixa o teu like subscreve também o canal e ativa as notificações para seres avisado quando sair vídeo novo e em breve vai sair vídeo com esta chuteirinha portanto tens de ver o vídeo tens de estar aí inscrito no canal para não perderes agora sim vamos então começar com as transferências confirmadas siga é oficial, o João Mário é o novo reforço do Benfica exatamente depois de ele ter rescindido contrato com a equipa do Inter de Milão assinou agora custo zero pela equipa encarnada jogador que fez formação no Sporting fez grandes temporadas foi ao serviço do Sporting que foi convocado para o Europeu foi ao serviço do Sporting que depois foi vendido para a Inter de Milão por uma quantia recorde de 40 milhões de euros que de facto não deu muito certo na Inter porém o Sporting realizou sem dúvida grandes temporadas até no ano passado que foi um dos jogadores mais importantes do plantel tendo ajudado a equipa a conquistar o título de campeão nacional e agora foi transferido então para o Benfica assinou um contrato de 5 temporadas até junho de 2026 sendo que vai receber por temporada cerca de 2 milhões de líquidos portanto é um grande contrato para o João Mário obviamente está a gerar bastante polémica que é um jogador que veio da equipa rival mas na minha sincera opinião eu acho que o João Mário não tem culpa nenhuma eu acho que realmente o Sporting não quis de todo a sua aquisição não quis pagar de todo o que o João Mário pretendia e o Benfica foi um clube que estava disposto a oferecer o que ele queria estava disposto a oferecer o melhor contrato e então o João Mário como é um jogador profissional teve então que aceitar e agora vai prosseguir a sua carreira na equipa encarnada para além desse fator de ter jogado no Sporting e transferi-se para uma equipa rival para o Benfica também houve outra polémica que é o facto de supostamente no contrato entre o Sporting e a Inter de Milão tinha lá uma cláusula em que dizia que o Inter de Milão tinha que pagar mais 30 milhões se o então o João Mário fosse transferido para uma equipa portuguesa mas o que é que acontece? como ele rescindiu o contrato com a Inter de Milão ele passou a ser um jogador sem clube portanto isso não aconteceu foi ali uma pequena volta que a Inter de Milão tentou dar para não pagar esses 30 milhões porém o Sporting está bastante indignado e quer resolver essa situação essa quantia de 30 milhões o mais rápido possível mas aí o que é que vocês acharam desta transferência do João Mário para o Benfica? comentem aí, ok? quero muito saber, acham que foi uma boa transferência? acham que não? acham que vai dar certo? digam aí Nuno Tavares é um novo jogador do Arsenal transferiu-se então do Benfica por cerca de 8 milhões para os Gunners jogador lateral esquerdo bastante promissor tem cerca de 21 anos e já fez bastantes jogos pela equipa principal do Benfica ele que já na temporada 2019-2020 tinha alinhado em 16 jogos e tinha apontado um gol e nesta última temporada 2020-2021 jogou cerca de 25 jogos esteve envolvido em uma polémica em que disse que merecesse titular em vez do Grimaldo que o Grimaldo estava lá a mais, estava a estrobar e realmente isso aí deu muito o que falar e agora ele então transferiu-se para o Arsenal por cerca de 8 milhões não disseram quantas temporadas vai ficar na equipa só disseram que ele assinou um contrato de longo prazo portanto suponho que seja ali por volta de 5 temporadas não vos vou dizer que esta transferência não me surpreendeu porque de facto surpreendeu-me imenso não estava nada à espera que o Nuno Tavares fosse transferido agora para o Arsenal pá, ele tem qualidade, é promissor mas de facto surpreendeu-me ok não estava nada à espera que ele então fosse transferir para o Arsenal mas de facto aconteceu e foi então por 8 milhões Sérgio Ramos é o novo reforço do PSG exatamente juntou-se então ali a equipa do Neymar do Mbappé, do Dimar é uma equipa recheada de craques e é mais um para juntar-se ali a um grande plantel e ele que é muito amigo do Neymar e disse mesmo que apesar dele já ter jogado no Barcelona e ser um clube rival de onde ele jogava também que era o Real Madrid eles mantêm uma amizade muito boa e o brasileiro convenceu a jogar então na equipa de Paris e ele que assinou um contrato até junho de 2023 ou seja, de duas temporadas e então vai assumir ali como um dos capitães da equipa é o terceiro reforço desta equipa junta-se então ao Isnaldo e também ao Hakimi ou seja, três grandes contratações esta equipa do PSG está a ficar com muita qualidade Rodrigo de Paulo, argentino que foi um dos melhores jogadores da Copa América está no once inicial então da Copa América dos melhores jogadores e o jogador de 27 anos então veio da Udinese clube italiano no qual assumia a sua capitania e ele era o capitão da equipa e foi transferido então por 35 milhões de euros é um jogador de enorme qualidade lembro-me dele na altura que era uma promessa no Valencia porém depois não deu muito certo foi então transferido para a Udinese e esteve lá durante várias temporadas seis, sete temporadas que teve neste clube italiano mostrou toda a sua qualidade e agora então vai representar o Atlético Madrid assinou um contrato então por cinco temporadas e foi transferido por uma alta quantia de 35 milhões Tiago Dantas é o novo jogador do Tondela foi emprestado do Benfica sem opção de compra até o final da temporada jovem promessa de 20 anos que na temporada passada teve emprestado ao serviço do Bayern de Munique porém o Bayern não quis manter o jogador e agora então vai ser emprestado ao Tondela talvez seja um passo atrás que ele deu para depois dar dois passos à frente o médio de Tiago Dantas que realizou cerca de sete jogos pela equipa B do Bayern e dois jogos pela equipa principal e agora é então o novo reforço do Tondela exige toda a sorte do mundo para esta grande promessa portuguesa foi então este o vídeo família de transferências confirmadas e rumores eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram já sabem deixem o vosso feedback deixem o vosso like comentem também a vossa opinião do que acharam acerca destes rumores e das transferências confirmadas se acham que pode acontecer se não pode acontecer se foram boas transferências se não foram comentem aí tudo que eu estou sempre atento aos vossos comentários subscrevam o canal e ativem as explicações para não perderem nenhum conteúdo é muito importante que façam isso e também obviamente ouvirem o vídeo que vai sair então aí das chuteiras das novas chuteiras olha que coisa linda estou muito ansioso para testá-las vou testá-las hoje vou gravar o vídeo hoje e para aí ficam aí atentos no canal para não perderem o conteúdo então já sabem como é que é o próximo vídeo é para arrebentar por enquanto estamos aí black on black it's all mageti left for man came back alleged they said don't hit that direction that's it that's it that's a dead end if you want it come and get it left for dead that I'm resurrected I'm resurrected I'm resurrected I'm resurrected